O meu nome é Silvia, eu sou diretora da escola H5 no Conte, aqui em Atimaia, e nós gostamos demais da apresentação do Claudio, foi super importante para a nossa escola, porque inclusive era um projeto que nós gostaríamos de desenvolver, a gente sempre tenta desenvolver um projeto na escola, mas agora com a apresentação dele, com certeza ficou muito mais fácil de estar tratando o assunto que às vezes causa um pouco de polêmica, de resistência da parte de alunos e professores, então foi muito importante a apresentação dele, todos os alunos gostaram do período da manhã, do período da tarde, a gente pôde observar o quanto eles ficaram felizes com a apresentação, o quanto foi importante para nós, gostaria de agradecer ao grupo, a empresa, que proporcionou essa tarde tão maravilhosa, muito obrigada.